Tem mais jovens e adultos voltando para a sala de aula aqui no Paraná. O número de matriculados na EJA teve aumento de 14% neste segundo semestre. Um dos motivos para esse crescimento é a modalidade semipresencial que facilita a adaptação entre as aulas e o horário de trabalho. Depois de cursar o ensino fundamental na EJA, Derói está agora cada vez mais perto de finalizar o ensino médio aos 46 anos. Para atleta, filho de caminhoneiro, há cinco anos ele sofreu um acidente que transformou sua vida. Decidiu levantar a cabeça e ressignificar o que poderia ser o fim. Perdi meu pai com 20 anos de idade e eu tive que assumir o lugar dele que era de levar o sustento para dentro de casa, né? E aí eu acabei desistindo de estudar. E hoje, com essa oportunidade, eu venho resgatando esse tempo perdido, né? A história de Derói não é a única. Muitas vidas são transformadas todos os anos pela educação. No CBJ, Dr. Francisco Macedo, são 970 alunos nos três turnos, entre jovens, adultos e idosos. Temos jovens de 15 anos, 16 anos que estão retomando. Temos idosos com 76 anos. A gente tem um senhor com 76 anos aqui e para ele tem sido, assim, uma experiência muito valiosa. Ele está aqui no meio de adultos mais jovens, no meio de jovens mesmo, né? Estudando, buscando, né? E como eles sempre falam, né? Eles passaram um tempo da vida deles dedicando à família, à criação, à educação dos filhos, dos netos. E agora que eles estão numa fase já mais tranquila de vida, eles vêm buscar conhecimento formal. No segundo semestre deste ano, a procura pela EJA Educação de Jovens e Adultos cresceu quase 14% no Paraná em comparação com os primeiros seis meses do ano. São 41.705 alunos matriculados. 75% deles estavam fora da rede, ou seja, não faziam parte do sistema educacional antes de ingressarem na modalidade. A modalidade semipresencial facilita o retorno desses estudantes. Os alunos vão de um a dois dias por semana para a escola e complementam os estudos online. O semipresencial, ele é uma alternativa para aqueles estudantes trabalhadores que não poderiam frequentar todos os dias da semana. Então, isso vem ajudando bastante. O tipo de oferta na qual nós mais temos crescimento, registrado um crescimento, foi nessa procura pelo semipresencial.